Precisa ser redobrado aquele ditado em que criança em casa cega, a gente precisa ser levado sim a entender que isso pode acontecer, né? Não, doutora Iramaya? Bom dia! Bom dia! É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão importante, porque nós estamos no meio das férias, né? E a questão dos acidentes domésticos com crianças nas férias é muito mais frequente do que fora desse período, né? Essas crianças estão mais em casa, os pais, por exemplo, às vezes não estão de férias, então essa supervisão muitas vezes não é perfeita e é quando acontece realmente os acidentes domésticos. É verdade, a doutora Iramaya Alencar é pediatra, uma grande amiga, uma grande profissional, estou muito feliz que ela atendeu aqui ao convite do nosso programa, porque eu sei também que, por exemplo, no dia a dia, a doutora Iramaya tem vários pacientezinhos lá esperando por ela e ela tirou um tempinho para vir aqui com a gente, né doutora? Então eu fico muito feliz que você atendeu aqui ao nosso pedido. Então vamos lá, doutora, para quem viaja nesse período o cuidado é maior? Sim. Sim, porque assim, quando a gente fala de criança, né, todo cuidado é pouco, como as pessoas falam, porque eles têm realmente uma saúde mais sensível. Então na questão de viagem tem vários pontos, não só na de viagem, mas a gente precisa lembrar de pontos específicos, como por exemplo, hidratação, alimentação, uso de protetores solares ou repelentes, né? Então são coisas que a gente não pode descuidar e principalmente com os cuidados com os acidentes, né? Porque a depender para onde vai essa viagem a gente vai ter uma exposição, por exemplo, a piscina, a praia, rios, né? Ou alguns brinquedos que possam causar acidentes, né? Então a gente precisa ficar vigilante sim. É, quando a gente fala, por exemplo, da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso lar, a criança ela já está acostumada com aquele ambiente que é seu, que ela está ali todo dia. Então ela já vai tendo aquele cuidado do ambiente em que ela se encontra. Mas quando viaja é completamente diferente, porque ela sai do ambiente da casa, do lar, onde ela sabe inclusive os perigos que tem, porque os papais, inclusive, as mamães precisam orientar os seus filhos, tem piscina dentro de casa, tudo que tem dentro de casa que seja um perigo para uma criança, um acidente doméstico, os pais precisam atentar as crianças e as cuidadoras, as pessoas que ficam em casa cuidando dessas crianças, né? Então isso aí já é uma coisa que os pais e as mães devem se atentar. Mas saindo um pouco de casa, para ir para um ambiente, por exemplo, de uma praia, uma piscina, um sítio, aquele ambiente que a criança não conhece, é necessário também a necessidade de conhecer o espaço antes, apresentar ali com o pai, com a mãe, com alguém que está do lado, para a criança também ficar mais atenta, né? Porque às vezes a gente está aqui com muita gente e aí a criançada ela sai mesmo ali para tomar um banho de piscina, né? Ou vai para uma fazenda, então assim, tem que ter cuidado mesmo, é importante já identificar esses espaços e dizer para a criança até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. É, a gente junta informação, você conversar sempre, explicar sempre para a criança, junto com a prevenção. Então, e a depender da idade da criança, ela não vai entender muita coisa, então a gente precisa se precaver mesmo. Mesmo dentro da nossa casa, eu gosto sempre de orientar a gente setorizar a casa inteira e colocar em cada cômodo os cuidados necessários. Então, por exemplo, a gente começa com, para quem mora em apartamento ou mesmo para quem mora em casa, né? Qualquer queda de uma janela para uma criança pode ser uma queda grave. Então, lembrar, por exemplo, de colocar redes de proteção, né? Principalmente em apartamentos, mas até em casa. Então, você chega no quarto da sala da casa, então você vai ter que ter cuidado, por exemplo, com tomadas, vai ter que ter cuidado com cantos de imóveis para que a criança não se machuque, tapetes para que não hajam quedas. Então, quando você vai para a cozinha, que é um dos setores mais perigosos que a gente tem, né? Então, a cozinha, o ideal é que a gente não permitisse que crianças pequenas tivessem acesso à cozinha. Então, muitas vezes, se tiver possibilidade de colocar uma portinha, alguma coisa. Mas, não sendo possível, lembrar, por exemplo, com cuidado com a boca do fogão que a gente pede para usar de trás, não deixar panelas com os cabos para frente, cuidado com objetos cortantes. Então, cada setor da casa, o ideal é a gente passar um pente fino, né? E tentar identificar quais são os possíveis riscos para crianças, né? A gente está vendo, inclusive, uma imagem, né? De uma panela com o cabo para fora. E quando a gente fala de acidentes com crianças, a gente, conhecendo as principais causas, a gente consegue planejar os principais cuidados. Verdade. Eu trago um exemplo que eu vi recentemente de uma criança que, por pouco, não aconteceu pior. Ela estava ali na piscina com a mãe, que tirou ali o olho por um minuto e ele acabou se afogando. Mas foi salvo por um coleguinha, graças a Deus. O pior não aconteceu. E o pequeno, de apenas sete aninhos, sobreviveu. Mas dá medo, né, doutora? Isso. A senhora também é mãe de um pequenininho, né? E sabe como é. A gente fica, realmente, com muito medo. E eu, por pouco, essa criança não aconteceu pior, né? Porque tinha muita gente, mas ninguém viu. Ninguém viu. Você sabe que quando eu era criança, eu era pequenininha, eu sou carioca e eu morava no Rio de Janeiro e eu vinha para cá nas férias com os meus pais. E aí, meu pai tinha me levado para um hotel que, sempre que ele vinha, ele se hospedava em um hotel aqui, na Miguel Rosa. E aí, sempre que eu passo por ele, eu sempre me recordo do que aconteceu comigo. Então, a piscina era bem grande. E aí, eu me afoguei nessa piscina, né? Foi muito rápido. E eu tenho essa memória comigo. Eu era criança muito pequena. Eu acho que eu tinha ali uns cinco, seis, sete anos. Eu era pequena. Mas eu lembro bem dessa piscina que eu fiquei me afogando. E uma pessoa estava dentro, por sorte, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, me tirou ali, né? Mas é uma coisa que fica para o resto da vida com a gente, né? E o afogamento na infância não precisa de piscina, não precisa de mar. A gente pega crianças que se afogam em baldes, em banheiros de banho, em vasos sanitários. Inclusive, se vocês forem nessas lojas de... Não interesse para a casa de cuidados, né? Tem, inclusive, prendedores de tampos de vaso. Então, para as crianças pequenininhas, muito espertas, que levantam, né? A tampinha, que a maioria vai fazer isso. A gente tem, inclusive, como botar prendedor para tampa de vaso. Então, a criança, em relação a água, os afogamentos são extremamente frequentes, principalmente nesse período, né? E qualquer quantidade de água é suficiente para uma criança cair e não conseguir mais levantar, né? Quanto menor a criança, maior o risco. Maior o risco. Então, qualquer cuidado, todo cuidado com água é pouco. Assim como produtos de limpeza, né? Produtos de higiene, medicamentos. A gente tem as alergias alimentares também, né, doutora? É. Aí, normalmente, essa criança, né? Se ela já tiver conhecimento, vai o cuidado da restrição do alimento. E como ter controle sobre esse fator e evitar que, por acidente, uma criança venha a consumir um alimento que ela tem alergia? Ou até mesmo que ela venha a ter essa alergia e o pai e a mãe não sabe que ela tem alergia àquilo. O que é que deve ser feito em relação a isso? É. Quando a gente já conhece que a criança tem alergia, por exemplo, eu trabalho muito com as alergias alimentares, né? Como gasto pediatra. E aí, a gente já orienta qual é o alimento que precisa ser restrito. E, normalmente, em viagem, a gente orienta, assim, levar um kitzinho de primeiros socorros, caso aconteça, uma ingestão inadvertida. Mas o ideal é que você se cerque de todos os cuidados. Vai comer fora, tem que perguntar como é que é feito o alimento, qual é o contato que tem. Então, são cuidados que a criança e a família, né, do alérgico, na verdade, precisa ter. E quando eu não sei, quando eu ainda não identifiquei, por exemplo, que o meu filho ou minha filha tem uma alergia, vamos lá, um camarão. Ela comeu ali na praia, eu não sabia, porque ela nunca tinha apresentado, ou porque ela nunca tinha comido um camarão, né, ou um peixe. E ela apresentou algum sintoma. Primeiro vem as manchinhas. Depende, né? A alergia tem de vários tipos. A que mais nos preocupa é essa alergia que é mais rápida, que tem o acometimento do quadro respiratório, né? Que pode faltar o ar, né? Que faz o edema de glote, pode inchar o rostinho, que a gente chama de anjoedema. E aí, isso é uma urgência, precisa correr para o pronto atendimento. Não é remedinho que a gente dá, que vai passar. Então, essas alergias inadvertidas, ou seja, que eu não sabia que eu tinha e de repente eu desenvolvo ali, precisa ir para o pronto atendimento. Entendi. E aí, manchinha na pele, uma tosse, tudo isso são sinais de alergia. Pode ter quadros intestinais também, né? Mas o fato é que, se você ou uma criança estiver comendo e der sinal de manchas pelo corpo, ou tosse, dificuldade para respirar, edema, inchaço no rostinho, precisa ir para o pronto atendimento. Com urgência. Obrigada, viu, doutora Iramay Alencar. Imagina. Pela presença da exposição. Volte sempre. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai conversar com o doutor Danilo Rodrigues. A gente vai falar sobre as famosas ites. Pode mandar pergunta que a gente volta já já. A gente vai falar sobre as famosas ites.